E aí, torcida? Tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo o que acontece no mercado da bola. O aplicativo do OneFootball agora está mais que completo, porque além de você acompanhar vídeos, jogos em tempo real, tabela, transações de jogadores, você também pode assistir a Bum Desliga ao vivo e de graça. Isso mesmo, você não escutou errado. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O aplicativo é totalmente gratuito, tem para Android, tem para iOS e é só baixar. Belezinha? Bom, gente, então vamos aí para as informações do Palmeiras de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre público no estádio, porque vocês me perguntaram no vídeo de ontem se eu já sabia de algo e eu vou trazer aqui para vocês. E também sobre o possível novo técnico do Palmeiras, que, gente, é o que a torcida está ansiosa para saber, né? Então eu tenho novas informações, inclusive acabaram de sair agorinha e eu arrumei um tempinho para vir aqui gravar para vocês. E também falar sobre o elenco do Palmeiras que não ganhou folga essa semana e que eu vou pontuar isso como positivo, porque quando a gente ganhou folga um dia depois de uma derrota vergonhosa, né? Então a gente ficou aqui irritado, até falei que eu não acreditava que isso tinha acontecido, porque você faz merda e ainda como premiação você ganha uma folga, né? Isso daí só acontece no Palmeiras. Então essa semana toda vai ter treino, inclusive comandado por enquanto ainda pelo Andrei, que eu vi muita gente da torcida elogiando o trabalho dele. Legal, gente, nós ganhamos dois jogos com ele, está tudo certo, estou feliz. Até vi uma pequena evolução no Palmeiras, como eu falei no pós-jogo de ontem, mas que já é algo, né? Era melhor do que quando a gente estava aí com o Luxemburgo nas insistências e naquele time bagunçado que a gente via dentro de campo, né? O Palmeiras não tinha um padrão, não que agora, nossa, já do dia para a noite o Palmeiras já tem um padrão de jogo, não, não é assim. Mas eu vejo um time muito mais organizado e isso para mim é positivo, não posso deixar de falar, porque quando eu criticava, eu criticava, né? Então agora, se está bem, se eu gostei do que eu vi em campo, eu também tenho o que falar. Sobre o público no estádio, vocês me perguntaram muito se eu sabia de algo. E, gente, a CBF junto com os clubes aí não definiram datas. É provável que esse ano ainda não tenha público, a não ser que a bendita da vacina saia no próximo mês, né? Até porque o final do ano já está aí também. Então provavelmente esse ano aí não haverá público mesmo. Eu sei que é assunto para outro vídeo, mas, sei lá, acho que não tem muito a ver, né? Porque hoje você vai nos bares, nos mercados, nos comércios, nas farmácias, nos hospitais. E assim, eu já vejo muita gente sem máscara achando que a pandemia acabou. Tanto que barzinhos, eventos já foram liberados, alguns tipos de eventos. Então assim, por que que para um lado vale, para o outro não vale? É como eu falei, é um assunto polêmico, assunto para outro vídeo. Tem gente que já está achando que já está tudo normal, né? Vivendo a vida ao normal. Mas enfim, então é restrição para um lado, para o outro não. Não que eu apoie 100% que, ah, não, precisa voltar a torcida. Como eu disse, é um caso para ser estudado. Eu acho que se não pode ir para uma coisa, também não pode ir para a outra. Ah, mas aí no estádio vai ter aglomeração e tal. Gente, você vai, você sai para ir no mercado, o mercado está lotado. Você sai para ir na farmácia, a farmácia está lotada. Você sai para qualquer lugar hoje que você vai estar lotado. Então aglomeração por aglomeração, você vem em qualquer lugar, né? Eu acho que cuidado por cuidado também, você vai ter em qualquer lugar que você estiver. Mas enfim, assunto para outro vídeo. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. E vamos já falar sobre o técnico do Palmeiras aí. O que acontece, gente? Eu não atualizei vocês porque está um tal de disse, me disse e me diz. A gente nem sabe em quem acreditar mais. Porque segundo a imprensa, o Palmeiras havia sido negado novamente por mais dois técnicos. Seria o BKSS e também o Ariel Roland, que é o técnico da Universidade Católica. Mas, gente, a negativa que teve aí não foi do técnico e sim do clube. A Universidade Católica disse não ao Palmeiras, que ele não estaria em negociação agora. Então, gente, não foi um não do treinador. Vamos saber diferenciar as coisas aqui. Eu sei que eu critico muito a diretoria do Palmeiras, acho que são lervos sim, acho que estão dormindo no ponto sim. Acho muito estranho o não do Daniel Ramirez, porque o Anderson Barros já tinha saído daqui. Já falei para vocês que é tudo muito estranho. Mas também não adianta a gente também culpar tudo a diretoria do Palmeiras. Tem que ter cuidado com o que você lê, com o que você escuta. O não foi dos clubes e não do treinador. Porque dizer não para o Palmeiras agora está virando graça, né? Para ganhar manchete aí e notícias na TV e tal. E não é bem por aí. Até então, que eu saiba, nesse momento, o Palmeiras negocia com o Raiz. Não tem ninguém falando de valores, de tempo de contrato, porque o Palmeiras está tentando fazer tudo sigilosamente. Mas a informação que saiu agora à tarde, inclusive de jornalistas argentinos, é que ele teria dito sim ao Palmeiras e que já estariam trocando minutos de contrato e tudo mais. E só faltava assinar. Nossa, só falta assinar. É engraçada essa frase, né? Falta o principal, que é assinar. Então, assim, gente, vamos ter calma. Eu sei que está todo mundo ansioso, todo mundo querendo saber. Ah, vai ser o novo técnico do Palmeiras. Eu também estou. Eu acho que a gente precisa, o quanto antes, melhor de um novo técnico. Até para o Palmeiras pegar ritmo de novo com o novo técnico. Vai ter tal dos reforços que, com certeza, o novo técnico vai pedir. Então, assim, lógico que eu quero que venha logo. Mas vamos ter calma. Vamos esperar o perfil oficial do Palmeiras anunciar. Dizem que essa semana será crucial mesmo para a vinda do novo técnico ou para a não contratação. Então, vamos aguardar. Tem algo avançado com o Raiz, segundo algumas pessoas ligadas ao Palmeiras. Mas muita calma, porque com o Angel Ramirez também estava avançado e deu no que deu. Então, vamos ter calma, respira fundo aí. E assim que for oficial, pode ter certeza que eu vou trazer aqui para vocês. Ah, também eu falei aqui que o Palmeiras pensava no nome do Kik Setien. Só que assim, gente, quando eu falei que o Palmeiras pensava no nome do Kik Setien, é assim, sentar numa mesa e falar, ó, tem esse técnico, esse, o plano A, o plano B, o plano C. A gente vai negociar com o qual. Até então, inclusive, o Osvaldo Pascoal, ele falou aqui na Fox, eu estava assistindo, que a informação é que o único técnico que o Palmeiras negocia no momento é o Raiz, que eu sei também é o único técnico que o Palmeiras negocia, tá? Se com o BKSS, com o Ariel, teve um não, eu acho muito estranho ter sido tão rápido assim, ah, liguei aqui, não aqui, bom, vou ligar para o outro já disse não. Então, muita calma, pés no chão, que o Anderson Barros tenha competência para conseguir convencer, né, o técnico, o Raiz, o que a maioria da torcida quer, a vir para o Palmeiras. Eu ainda, eu ainda fico com, como eu disse para vocês, com medo, porque eu sei que é difícil para um treinador hoje assumir o Palmeiras no meio de uma temporada, um Palmeiras de uma diretoria que está mais perdida que a gente, porque a gente sabe que não tem projeto nenhum, que não tem planejamento, a gente sabe que não tem, ah, o Palmeiras está primeiro pensando aí no DNA e depois a gente vai atrás do técnico, a gente sabe que está tudo meio bagunçado. Então, o Anderson Barros e o Gagliotti precisam ser convincente para que o técnico queira assumir o Palmeiras no meio de uma temporada com três campeonatos aí em andamento, mas vamos aguardar, tá bom, torcida? Então, contem comigo aqui no canal que qualquer nova atualização eu trago para vocês. Me sigam no Instagram, eu falei para vocês seguirem, eu vou deixar aqui embaixo, tá, que sempre lá eu estou postando o meu dia a dia e é legal vocês me acompanharem também, às vezes eu faço uns desabafos lá, falo de Palmeiras também. Então, tamo junto, me sigam no Twitter também, arroba e as palestrinas, Facebook, Cássia Podge, eu uso pouco, mas uso, belezinha? Então, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem ligados aqui no canal, deixem a opinião de vocês, que é muito importante a gente se ver aí e avante palestra. E aí E aí